Alô, meu povo bom forrozeiro, povo do meu Nordeste querido, e aqui estamos outra vez, porque São João, bom demais, é na Record Nordeste, não é isso, Samia Maia? Certeza, Edu, que bom, tá mais um final de semana aqui junto com você, o São João já tá pegando fogo aí no Nordeste inteiro, e a gente tem muita coisa boa hoje pra galera que tá em casa. E hoje o nosso giro de reportagem passa pelos estados de Pernambuco, Sergipe e Bahia, fica ligado, hein? Pois é, e falando em Pernambuco, né, ele também vai tá muito bem representado aqui no nosso palco por esse cara que é um fenômeno, né, ele faz parte da história do nosso forró, Jorge Altinho. E na nossa festa também tem a presença da nossa quentíssima, o Sergipe, né, amor? Pois é, então, você tá em casa, já viu, né, vai ser bom demais, não sai daí, fica com a gente, porque é São João do Nordeste da Record, tá lá? São João é na Record! E ele vem aí, minha gente, com vocês, Jorge de Altinho! E aí 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 Música Eu lembrei da palavra doce que eu falei pra alguém Que tanto, tanto minha dor me beijou como ninguém E com o tumor do meu braço e com meus manos Segredos, confluenciais, sem hesitar Música Eu lembrei da palavra doce que eu falei pra alguém Que tanto, tanto meu amor me beijou como ninguém E com o tumor do meu braço e com meus manos Segredos, confluenciais, sem hesitar Música 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 Quero inclusive parabenizar por essa musicalidade A gente vê que a galera é afiada, a galera tá aí inteira Todo mundo ligado, os arranjos, detalhes de metais, parabéns a todos vocês aí Esses músicos aí são, fazem parte da minha família Coisa boa, parabéns Coisa boa Agora a gente, o Jorge veio lá de Pernambuco Né, esse cara que tem uma história no forró no Brasil inteiro Mas eu queria convidar você, você também do, vem pra cá Pra gente assistir uma matéria que a gente foi lá em Pernambuco Vê se Jorge Ó, a gente foi lá em Pernambuco A gente foi lá em Carpina No interior Pra conhecer a história do Mestre Miro Dos bonecos Que é assim, super famoso Todo nordestino ama, né? Mestre Miro desde criança Ele transmite a cultura nordestina Através do forró Do pé de serra E dos bonecos de mamulengo Entendeu? Então a gente vai conferir tudo isso Agora Bora Coloridos, feitos com madeira e chita Os mamulengos são o tipo de fantoche bem popular no interior do Nordeste Em Carpina, na zona da Mata Norte de Pernambuco Encontramos um artesão que tem ajudado a espalhar essa arte pelo mundo Hermírio José da Silva O Mestre Miro dos bonecos Filho de agricultor Ele se apaixonou por essa arte aos sete anos Quando acompanhado pelo pai Assistiu a uma apresentação em uma feira livre Como entrou numa lona assim E botou um boneco e ficou brincando Era um mestre solom Era muito conhecido na época também E aí quando eu vim, me apaixonei por aquele boneco Eu fui pra casa Eu disse, pai, vou fazer um boneco desse E ele disse, você sabe fazer nada E aí foi aí quando começou Fazendo os bonecos E aí eu fui fazendo Eu fui criando as coisas E aí deu certo Eu gosto de trabalhar muito com maionete Mestre Miro ficou mais conhecido depois de criar Maria Grande Uma boneca com quase um metro e setenta de altura Cabeça e boca articuladas E muito forró no pé Porque eu ia pro forró E eu dizia, vamos dançar Mas acho que eu não tinha lábia pra chamar a vida pra dançar Ela balançava a cabeça que não Eu sei que muitas vezes eu ainda dançava Mas muitas vezes eu perdi de dançar Aí eu digo, ah, tá sendo medido de dançar Aí peguei e vim ter a boneca Maria Grande Ela é quase a minha altura, né? Quando a gente pega ela, já é colocando o pé embaixo Então aqui ela mexe E ela também é feita do mesmo material dos bonecos? Do mesmo material O Maria Grande você é feita de quê? Madeira, madeira E quem deu vida a você? Foi Miro Foi Miro, muito bem E como é que mexe? Desse jeito O ateliê de mestre Miro fica na casa dele Aqui toda a família participa da produção O filho do artesão Leonardo trabalha com o pai há 10 anos Foi assim que eu vi ele fazendo os bonecos Mas eu não me interessava muito Aí depois eu vi que o pessoal estava vindo Gente de fora, atrás de bonecos, procurando Aí eu disse, oxe, ah, menina, eu vou entrar nesse ramo aí também Cria o gosto e hoje eu estou fazendo e vivendo também dos bonecos também Mestre Miro já trabalhou como zelador, vendedor de coco e de laranja E até desmontou fossa Trabalhava durante o dia e à noite fazia os bonecos Sua verdadeira vocação Nunca parou de criar Quem vem é carpina não pode deixar de conhecer aqui o ateliê, a oficina de seu Miro Que tem muita arte, bom humor e forró Os bonecos é uma família morta ajudando a família viva a sobreviver Coisa linda, Mestre Miro Galera da TV Guararapes, muito obrigada por essa matéria incrível Vocês com certeza conseguiram a brilhantar ainda mais no nosso programa Mas para esse programa ficar ainda mais lindo A gente quer ouvir o quê? Diz, diz Vamos ouvir mais Jorge de Altinho A gente não pode deixar esse cara cantando uma ou duas músicas não São várias, vai Jorge E a música é linda Linda? Adoro Jorge de Altinho Bora, Jorge! E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Chegou o São João do Magalu São muitas ofertas imperdíveis em até 24 vezes no cartão Luísa Para você aproveitar e cair na festa Tem airfry, caixa de sonhos, smartphones, TVs e muito mais Vem dar uma olhada nessas ofertas que estão imperdíveis Liquidificador 1200W ou aspirador de pó vertical 149 a vista cada Galaxy A055 128GB em até 10x de R$ 89,90 sem juros nos cartões Mini System LG Multi em até 16x de R$ 139,90 no cartão Luísa Então corra agora até uma loja Magazine Luiza mais próxima de você e aproveite as ofertas do São João Tudo o que você precisa para o São João tem no Magalu Eu fui você pra mim, meu brinquedo, meu anjo querubim Meu segredo guardado só pra mim, meu amor mais louco A pé de tanto amado e sombem a vontade de mim lá Uma criança pra gente adorar tudo no suco Você não gosta mais de mim Vem dizer que não soube dar a gosto Acho que a minha vida é mesmo assim Cada um lá com um barco sofredor Meu baião Coração 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto